É ele de novo hein, Pedro Bite DJ Pedro Biche, respeito No bairro ela fica me olhando, quando eu danço ela fica instigada Olha que mina safada, olha que mina tarada Me chamando pra fuder, só dando uma piscada Olha que mina safada, olha que mina tatada Me chamando pra fuder, só dando uma piscada Olha que mina safada, olha que mina tatada Me chamando pra fuder, só dando uma piscada Novinha, presta atenção Joga, 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 vai Joga o brucete, joga, 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 vai Joga o brucete, joga, 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 vai Joga o brucete, novinha, presta atenção Joga o brucete, joga, 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 vai Joga o brucete, novinha, presta atenção Esse é o Pedro Biche, só lança brava Só lança brava Só o Pedro Biche, só lança brava Só lança brava Só o Pedro Biche, só lança brava No bairro ela fica me olhando Quando eu danço ela fica instigada Olha que mina safada Olha que mina tarada Me chamando pra fuder, só dando uma piscada Olha que mina que mina safada Olha que mina que mina safada Olha que mina que mina safada Me chamando pra fuder, só dando uma piscada No vim na fatada Novinha, presta atenção Joga, 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 vai Joga o brucete, joga, 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 vai Joga o brucete, joga, 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 vai Joga o brucete Joga, 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 bate Jogou você Esse é o P do Beat, só lança bravo Só lança bravo Só o P do Beat, só lança bravo Só lança bravo Só o P do Beat, só lança bravo Só lança bravo Só lança bravo